Mega Centro Expo Ville apresenta Passa o dia, passa a noite, boa paz Shopping e Matheus O show que apalou Londres agora em Joinville É quinta, primeiro de novembro No Mega Centro Expo Ville Pontos de venda Aveli, Shopping Ville e Joinville Shopping Gaten Ou ingressos.com.br Informações e reservas de camarote 3472-1110 e 9104-0561 Shopping e Matheus Realização, GDO Produções Patrocínio, Móveis Clapsberg Móveis Clapsberg